O Conselho de Ministros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aprovou nesta terça-feira o início das negociações sobre a adesão plena do Brasil. A conclusão das discussões é estimada em três a cinco anos. A informação foi confirmada pelo gabinete do ministro de Relações Exteriores, Carlos Franz, que manteve sete reuniões com autoridades da organização desde que assumiu Itamaraty em abril de 2021. José Maria Trindade. É uma decisão importante, coloca aí a credibilidade do Brasil em alta. É evidente que o Brasil vai ter que fazer alguns ajustes, como, por exemplo, a relação de câmbio, também de impostos e também de segurança jurídica. Mas trata-se de uma decisão importante que coloca o Brasil em um muito importante. Há muito o Brasil tinha que fazer parte desta organização e esquecer essa história de participar de pequenos e partir logo para os grandes. É uma organização que reúne grandes países e o Brasil está sendo convidado a entrar exatamente nesse clube. Obrigado, Zé, pelas informações. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas sobre esse assunto aqui nos Pingos nos diz. Bom, falando sobre a OCDE, que aprova início da negociação de ingresso do Brasil, Fiuza, 30 segundos. Olha, a gente discutia isso na pré-história, né, Travassos? A pré-história que eu digo dois anos atrás, antes de vir a pandemia, bagunçar tudo. O Brasil com seus indicadores, com seu cenário macroeconômico arrumado para entrar na OCDE. O mundo que vai sobreviver à pandemia, nós não sabemos, né, Nações Unidas, OMS, Reino Unido, Brexit, ficou tudo embaçado. A gente não sabe o que vai sair daí. Vamos ver qual será a nova organização. Ana Paula Henkel, 30 segundos. William, vou aproveitar os 30 segundos para ler um tweet do ministro Luiz Ramos, que diz o seguinte. O Brasil foi convidado a iniciar o processo para ingressar na OCDE. Em 30 anos, o Brasil se alinhou a 103 dos 251 normativos da OCDE. 38 deles foram conquistados pelo governo Jair Bolsonaro, que finalmente colocou o Brasil no lugar merecido, ao lado das mais avançadas economias do mundo. É o Brasil que segue, apesar da imprensa aí, que só despiora as coisas em suas manchetes. Augusto Nunes, 30 segundos. Quanto mais isolado o Brasil fica no noticiário da imprensa, melhor ele se entende com os outros países aí do mundo. A, porาร ideia da imprensa, melhor ele se entende com os outros países aí do mundo. Obrigado.